Bom, vou mostrar mais uma analogia, tá acabando as analogias. Dessa vez eu vou mostrar um exemplo de caso de uma empregada que inveja na bolsa de valores e um advogado que não inveja na bolsa de valores. A empregada, o advogado ganha praticamente nove vezes mais do que a empregada. Mas vamos fazer uma simulação onde a gente compara a evolução de uma empregada contra um advogado. Sendo que um deles investe, o empregado investe em ações e fiz, fez esse curso, pagou o dinheiro, pagou a assinatura, investe não menos que 10% do que ganha e vamos ver a evolução durante 20 anos dos dois. Bom, logo de começo a gente tem que ver aquela curva dos juros, vou mostrar a imagem da curva dos juros. O problema é que o juros só funciona lá quando dá 15, 20 anos investindo. É somente lá que vai dar para ver a diferença. E vamos supor que a empregada e o advogado, os dois, tenham, por exemplo, 30 anos. Durante o tempo, a empregada trabalhando o tempo todo, ralando nas casas, trabalhando muito, ela aparentemente sempre está ganhando pouco e aparentemente nunca vai enriquecer. Mas ela está fazendo juros compostos, que é uma matemática sem erro durante o longo prazo. E assim, o plano previdenciário, ele pediu minha ajuda. Durante 5 a 10 anos, aparentemente, ela considera sendo uma pessoa de fracasso, aparentemente. O advogado sempre ganha 9 mil por mês, absurdamente muito mais. Só que ele não investe não pouco, porque ele ganha e vai gastando. Então, ele tem 15 anos de rei mesmo, vivendo bem. Mas ele não se preparou para o futuro. Quando ele começa a ficar mais velho, com 50 anos, por exemplo, novos advogados que passaram novas provas, com novas habilidades, com mercado cheio, ele começa a perder dinheiro, começa a ganhar menos. E daqui para frente, até 66 anos, 50 anos, por exemplo, 66 anos, seu salário só vai caindo, eu sou focando no seu padrão de vida alto e deixando-o com medo, já que nunca poupou e nunca investiu. Já a empregada, quando chega em 15, 20 anos investindo, ela está de topo com o advogado, com 17 anos investindo. Porque aí, ela absurdamente começa a ganhar o valor do advogado, com 17 anos investindo. Com 18, ela duplica o valor do advogado, com 19, ela triplica. Triplica não, é. É, porque agora o advogado está ganhando 3 mil, depois de 17 anos, por exemplo. E a empregada começou a ganhar 8 mil e passou mais 2 anos, com 20 anos investindo, o empregado está ganhando 15 mil, por exemplo, 10 mil por mês. Enquanto o advogado está ganhando 3. Mas a diferença com o advogado está ganhando 3, trabalhando, ralando, que nem louco. Já a empregada não, ela está ganhando 10, sem fazer absolutamente nada, através dos seus investimentos em ações e FIIs, organizado 20 anos lá atrás e feito à risca, graças aos juros compostos. Ela acumulou bastante dinheiro e agora tem 10 mil de renda. Logicamente, ela vai abandonar seu trabalho de empregada e vai viver com os 10 mil, que, ironicamente, era o valor do advogado lá atrás. O advogado não, o advogado está literalmente com graves problemas. Já que, se ele quiser fazer a mesma estratégia da empregada, se ele está com um velho, teria que esperar mais 20 anos e agora ele não ganha bastante mais. Ele voltou no patamar de uma empregada. Então, essa é o altos e baixos da vida. Se você souber controlar, qualquer empregada, qualquer pessoa que ganha pouco, consegue passar uma pessoa intelectual que fez faculdade e que ganha muito. Porque a vida nesse sentido da educação financeira nada tem a ver com o profissional. Se você fizer juros compostos ou colocar em prática o que está aprendendo nesse curso, logicamente, você vai ser essa empregada. Durante 17, 18, 19, 20 anos investindo, você ultrapassa, talvez, todos os seus amigos, todos que não investiram. Ninguém ganha de quem investe. Não dá dinheiro fazendo dinheiro. Ultrapassa quem for, se continuar fazendo isso durante muitos anos e décadas. Então, é muito importante investir. Espero que tenha entendido que qualquer pessoa que invista, passa qualquer pessoa intelectual no valor que for. O engajimento sempre ganha no longo prazo.